A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. A de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Os profetas do Antigo Testamento tinham que falar palavras que questionavam o comportamento do próprio povo de Deus. Palavras destinadas à conversão, à transformação profunda da vida. E eles o fizeram com muita coragem. Veio Jesus, encontrou reações também da parte das pessoas que eram como que as responsáveis pela prática religiosa. Vieram seus apóstolos martirizados. Na história da igreja há contraposição, porque a igreja tem a responsabilidade de nadar contra a correnteza diante de todas as ondas de maldade que possam existir. Venham de dentro da própria igreja ou vindas de fora. Esta é a responsabilidade que nós temos. Daí quem segue a Jesus ou quem é chamado a ser pastor na igreja, precisa estar bem preparado. Porque sobre o seu lombo, muitas coisas vão acontecer. Que Deus nos dê a capacidade de viver na graça de Deus, enfrentando todas as dificuldades. É palavra de vida eterna.